Aqui no Jornal da Manhã já está conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, som e imagem. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Pra você, pra todos aí no nosso estúdio e pra quem nos ouve e nos assiste nesta quinta-feira. Ô, Vera, a crise que se abateu no governo, que parecia coisa do filho mais explosivo de Jair Bolsonaro, virou a fritura de um ministro em rede nacional pelo próprio presidente. Cai hoje o primeiro ministro, Vera, com apenas 44 dias de governo? Essa é a grande questão, né? Pois é, Tiago. A depender do que disse o presidente Jair Bolsonaro na sua entrevista à Record, e ao que começou martelando ao longo do dia o seu filho Carlos, depois com o endosso do próprio pai, Gustavo Bebiano tem de cair hoje. Ele foi chamado de mentiroso. Bolsonaro determinou a abertura de um inquérito, ao qual recomendou pessoalmente ao ministro Sérgio Moro, que cuide da situação, ainda levou o Moro pro olho do furacão da crise, e disse que quem for flagrado nisso daí vai voltar às suas origens. Um processo de fritura, assim, pelo Twitter e pela TV, não parece ser compatível com a permanência do ministro no cargo. Afinal, Bolsonaro e o filho chamaram reiteradas vezes, Bebiano, que foi presidente do PSL ao longo da campanha, responsável pelo desembarque da família Bolsonaro e de seus aliados no PSL, foi chamado de mentiroso reiteradas vezes. Teve, inclusive, um áudio de conversa sua com o presidente vazado oficialmente pelo filho do presidente. Eu acho que não reúne mais nenhuma condição política de ficar. Ele, no entanto, já disse que não pedirá demissão. Tem dito, com quem conversa com ele, que não sairá pela porta dos fundos do Palácio. E hoje, em entrevista ao Estado de São Paulo, começa a distribuir de leve ainda alguns recados. Diz que foi graças a ele que uma situação jurídica que poderia inviabilizar a campanha dos candidatos do PSL aqui de São Paulo foi resolvida. Era uma pendência judicial, as candidaturas chegaram a ser suspensas. A de Eduardo Bolsonaro, a do Major Olímpio, a da deputada, a hoje deputada Joyce Hasselman. Ele disse que foi graças a seu esforço pessoal, seu empenho, que foi montada uma estratégia jurídica de defesa e essas pessoas puderam ser candidatas e depois eleitas. Então, Bebiano vai dando mostras de que não pretende deixar barato os favores que fez a família Bolsonaro e aos aliados de Jair Bolsonaro ao longo de todo o tempo. O próprio Bolsonaro, logo depois de eleito, demonstrava bastante gratidão por Bebiano. Dizia que devia uma parte de sua eleição a ele. Tanto que, mesmo com a antipatia de Carlos Bolsonaro para com ele, que já durava ao longo da campanha, ele virou ministro, o ministro inclusive com assento no Palácio do Planalto, graças a essa gratidão do pai. Mas agora, com 15 dias de internação e Carlos Bolsonaro sendo a presença mais constante ao lado do presidente, essa antipatia parece ter sido também impregnada no próprio Jair Bolsonaro, que no áudio vazado trata Bebiano com desdém, diz que não vai falar com ele, depois submete o ministro à fritura retuitando ataques ao auxiliar feitos pelo filho e, por fim, culmina com aquela entrevista em que ele praticamente demite o ministro em rede nacional. Os desdobramentos ficam para hoje, os dois não se falaram ainda pessoalmente, mas o fato é que Bolsonaro praticamente selou a carta de demissão de Gustavo Bebiano com 44 dias de governo, sendo que desses 15 ele ficou fora de combate no hospital. Agora, Vera, quais são os riscos dessa crise política desencadeada pelo caso Bebiano? O que vai acontecer se ele cair realmente, como você está dizendo? O que vai acontecer no governo? Vamos lembrar a origem dessa crise, pelo menos desse episódio. A origem, eu já acabei de dizer, é mais antiga, diz respeito a uma antipatia entre Carlos Bolsonaro e Bebiano na campanha. Mas qual foi o estopim dessa crise? Foi a denúncia feita pela Folha de São Paulo de que existe um laranjal no PSL. Tem dois casos, eu digo duas sessões. Tem três casos em Minas Gerais, sessão do ministro Marcelo Álvaro Antônio, do turismo e um caso mais estridente, mais eloquente em Pernambuco, que é a sessão eleitoral do presidente do PSL, Luciano Bivar. Luciano Bivar vem a ser o dono do PSL, Thiago. Ele apenas cedeu a presidência do partido temporariamente para Gustavo Bebiano ao longo da campanha como condição para o embarque de Jair Bolsonaro, de dois dos seus filhos e da enturragem toda de deputados, e hoje deputados, então candidatos, no partido. Então ele saiu por um tempo, deixou Bebiano no comando para comandar a campanha do Jair Bolsonaro, mas manteve lá os seus prepostos e depois retomou o mando no partido. Na verdade, ele é dono do partido, não é presidente. Então, mesmo as pessoas que estavam ali no comando dos outros cargos eram ligadas na origem a Luciano Bivar e não a Gustavo Bebiano. Esse repasse de 400 mil para uma candidata de Pernambuco, a candidata era ligada a Luciano Bivar, as gráficas eram ligadas a ele. A primeira reportagem da Folha falava Luciano Bivar criou uma candidata laranja em Pernambuco. Só que isso tudo está sendo solenemente ignorado pela fritura ali da família Bolsonaro, porque o alvo é o ministro que é desafeto do filho. Então, você tem aí uma crise que fere totalmente a institucionalidade. Você tem o filho do presidente atuando ativamente para destituir o ministro, usando um áudio do pai vazado numa rede social, algo que deixou o setor de inteligência do governo de cabelo em pé, porque não se vaza conversa reservada do presidente. Os generais, inclusive, têm pedido para Bolsonaro não deixar áudios gravados no celular, no WhatsApp, mas o presidente segue ignorando essa recomendação. Você tem aí o ministro da Justiça sendo trazido como uma espécie de árbitro de briga política para o centro desse furacão, porque não cabe a Bolsonaro determinar que a Polícia Federal abra um inquérito e que o ministro da Justiça o acompanhe pessoalmente. Isso fere aí a institucionalidade, a separação que se espera que a Polícia Federal tenha da presidência da República. Por fim, os militares estão muito preocupados com essa mistura entre família e governo. Eles acham que isso não pode dar em boa coisa. E a outra consequência possível é que, diante da bagunça que vai se abater no PSL, não tenha dúvida que pode haver uma diáspora aí de deputados desse partido. Eduardo Bolsonaro já preparava a criação de uma outra legenda para abrigar o núcleo duro do bolsonarismo. Isso deve se intensificar caso o PSL vire aí um laranjal a céu aberto. Então, a família Bolsonaro pode migrar para uma nova sigla criada para isso, isso às vésperas da votação da reforma da Previdência, para a qual o governo ainda não tem maioria, não sabe com quais partidos vai poder contar, e vai ter o próprio partido do presidente, assim, exposto com as tripas abertas à nação e podendo ser implodido por essa crise política. Luciano Bivar, em algum momento, vai ser tragado para o centro dessa crise, você não tenha dúvida. O bode expiatório principal é Gustavo Bebiano, até porque é o troféu mais vistoso, é um ministro, derrubar um ministro com 44 dias de governo é algo mais ali vistoso, mas isso vai chegar, Luciano Bivar deve chegar também ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é de Minas, onde houve um esquema parecido. Então, essa crise vai se espraiar, ela não vai parar. Bebiano não vai cair quieto, já disse que não vai sair pela porta dos fundos do Planalto. Ele sabe de tudo que foi feito durante a campanha e conviveu com o clã Bolsonaro na intimidade. Então, é uma crise que começou pelo Twitter, foi parar na TV e tem consequências imprevisíveis para o governo no seu início, Tiago. É, e hoje o dia promete, porque tem também a discussão sobre a reforma da Previdência. Bom trabalho, Vera, estaremos te acompanhando na programação aqui da Jovem Pan. Até mais tarde. Obrigada e até mais tarde.